Vou contar para a senhora sobre a emboscada do maligno. Este vento que bate agora, mamãe, é a equipe espiritual de Dr. Eulipides Barçanuf, juntamente com Frederico Peirotti, Sr. Mariano, Sr. Langearton, Pai Tomé e eu, mamãe. Fizeram uma aposta aqui no plano espiritual. Se derrubava ou não uma pilastra de luz. E a sorteada foi a senhora. Então, mamãe, na hora foi muito impactante para nós. Ficamos bastante impactados. Como que a senhora iria reagir a este grande teste? Mas, nós não podíamos interferir. Ficamos apenas em vibrações e orações. E um ser se materializou como eu, mamãe. Mas não era eu. Era para desestabilizar a senhora. E nós vendo tudo, 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 sem poder fazer nada. E pensando, como é que a mamãe vai reagir? Mamãe, estou de joelho a agradecer a Jesus. Porque você passou no teste, mamãe. Salve Cristo Jesus. Salve Cristo Jesus, mamãe. A senhora passou no teste, mamãe. Era afastalador, mãe. Sim, era afastalador, mamãe. Tentaram mexer com a mais profunda emoção da senhora. Ana Cristina, você vai cortando parte, uma, duas, três, porque eu preciso falar. Porque isso é uma lição de vida muito grande para vocês. Então, mamãe, a senhora quando me viu, mas não era eu, mamãe, eu pensei, coitadinha da minha mãe, que como que ela vai fazer, meu Deus.